Bom, hora de notícia ao vivo, no show de bola, né? A gente vai lá para o Paranaclube agora, porque rolou a apresentação de reforços. Verdade, o Robson de Lázaro está lá e aí, dois campeões paranaenses já apareceram aí no Paranaclube, meu caro Robson de Lázaro. Olá, Mauro, Kelly, ET, aqui no CT Nio da Grália, o Paraná está fazendo nesse momento o último treino antes da viagem para a Goiânia, no sábado estreia na Série B contra o Vila Nova e sim teve a apresentação do meia João Pedro, velho conhecido da torcida tricolor, ele participou da campanha do Acesso em 2017, João Pedro foi campeão paranaense pelo Atlético no domingo passado e acertou aqui por empréstimo com o Paraná. Além do João Pedro, também vieram o meia Matheus Anjos, o atacante Bruno Rodrigues e o goleiro Lucas Macanhã, todos emprestados pelo Atlético ao Paraná. O zagueiro Éder não vem mais, a negociação com ele não deu certo, ele está acertando com o Esporte Recife, a diretoria do Paraná, que ontem estava otimista, hoje já diz que está pessimista, sabendo dessa outra proposta, então a tendência é que o Éder não venha mais para o Paraná. Mas tivemos entrevistas mais cedo do meia João Pedro e também do técnico Matheus Costas, os dois falaram sobre esse momento de retorno do João Pedro e também dessa chegada dos reforços aqui ao tricolor. Então, eu sou meio suspeito de falar do Paraná, né, porque minha passagem aqui, eu tenho um carinho muito grande mesmo. Então eu só, já tive coisas boas para falar para eles, né, do clube, de como eu fui bem acolhido aqui. E aí eles não tiveram dúvida, vieram junto, compraram a ideia. São quatro jogadores que vêm do Atlético, mas cada jogador foi escolhido por nós, né, então, independentemente deles virem do Atlético Paranense, são jogadores que vão agregar muito a qualidade do nosso elenco e tenho certeza que vão dar sua contribuição aqui para a nossa caminhada.